Bom dia, senhores. Estou eu aqui, em Rondonópolis, apoiando a paralisação junto com os amigos caminhoneiros aqui. Aliás, Deus acima de todos, família acima de tudo, quem quer o troço lá? Mentira. Porra nenhuma de passear tudo caralho. Trabalhar aqui, cara. Estava previsto para fazer uma consultoria aqui para a Cocha. Quinta e sexta, a previsão, terminei ontem. E hoje é sexta, dia quatro. O hotel estava pago, né? Até amanhã de manhã. Amanhã de manhã era meu voo. Pensei, voa. Antecipar, né? Meu voo. O hotel está pago mesmo, foda-se. Vou embora. Liguei na Gol. É intransferível, é inviolável. Você não é gente, seu pobre. Comprou econômico, tomou no cu. É só amanhã às 11h30 e foda-se. Vou ficar no hotel aí, né, cara? Falei, vou dar uma corridinha na pista aqui. Só tem caminhão nessa porra, velho. Dá uma olhada isso aqui, ó. Não tem carro. Sério, ó. Você só vê caminhão, cara. Ó. Caminhão. 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 Irreduto dos caminhoneiros aqui, bicho, tá bom. Caminhão bitrem. Aproveitei e falei, deixa eu passar no posto, né? Comprar uma Petra. Tomando uma Petra. Queimei uma xepa ali, que é o jeito que os caras falam. Não é fumar um cigarro, é queimar uma xepa. E estamos aí, né, cara? Hotel tem uma piscininha. Lá vai entrar na piscina e está tudo certo. Rei de coisa para fazer. E estamos juntos aí, cara. Viva o Brasil, né? Um abraço aí. E aí? E aí? E aí?